A minha dúvida é o seguinte, como existem muitos meios de comunicação, que a gente abre, a gente vê você no YouTube, vê no Instagram, vê no Stories, vê em vários lugares. E eu tenho visto que algumas pessoas que vieram aqui, que fizeram a prova social, que fizeram o 6 em 7, não tem tantos seguidores. De repente, ninguém falou de canal no YouTube. Eu fiquei, gente, será que ninguém tem canal no YouTube? É porque a gente fica achando que tem que ter tudo isso pra você vender em todos os canais, pra você fazer a venda. Não, e você vai ver, né? Então, se você não tem seguidor, você vai descobrir o seguinte, tá? Não é os seguidores que causam o 6 em 7. O 6 em 7 dá pra fazer sem seguidor nenhum. Fui jantar com um cara muito legal, ele perguntou, Érico, você faz esses faturamentos porque você tem muitos seguidores? Não, eu tenho muitos seguidores porque eu faço esse faturamento. Então, os seguidores é só uma consequência. Seguidores é uma métrica de vaidade. É bom e tal, mas não é o que faz o faturamento. Então, o maior ativo que eu tenho, que é a lista, ninguém sabe quantas pessoas eu tenho. O meu ativo que realmente vale dinheiro, que realmente dá o 6 em 7, que está 8 em 7, como eu fiz em janeiro desse ano, não tem nada a ver com os seguidores. Tchau, tchau.